Tio Zacaria e todas, todas, reverentíssimas, felicidade por aqui os presentes, presidenta também nacional, representantes dos tópicos políticos, doutora Valberto em especial. Deu felicidade, eu confesso que eu recebi primeiro o convite e só tive acesso ao livro hoje, mas o conteúdo, a mensagem, o sujeito, o autor da obra e o momento em si entre todos nós, todos nós, é isso então, e aqui é o tal de estar angolano e angolano com os angolanos, eu tenho que estar presente. E confesso que, nos estados que li, parte deles já vizia o bom título e alguns deles marroquês na sua claridade. Há, entretanto, algumas questões com as quais eu, particularmente, penso que devem servir ainda de maior reflexão e, essencialmente, informar uma autónica da questão que coloca aquilo que, na minha opinião, muito pessoal, nós ainda temos um caminho muito grande a E quem sabe, com estas mensagens, com esta abordagem, com este diálogo, nós não comecemos a desconstruir a ideia de que os partidos políticos devem manter uma relação de rivaldade. Eu digo isso hoje, com a certeza de que sei de que estou a falar, porque qualquer um de nós acaba por ser vítima desse sentimento. E eu sou, ou eu fui, pessoal, institucionalmente, como cidadã, e todos nós somos, direto ou indiretamente, vítima desse sentimento. Portanto, se alguém com autoridade, uma pessoa adulta, que tem a coragem, a sapiência de perder alguns minutos do seu tempo para se sentar com os mais novos, e aqui, humildemente, independentemente das funções, creia-nos, ou creia-me, serei sempre a miúda e agradeço muito pela mensagem e pelos conselhos. Portanto, perder esse tempo para nos passar essa mensagem e nos fazer pensar que o fundamental do nosso dia-a-dia é a paz, é o amor, é a construção de uma Angola melhor para nós mesmos, porque, no fundo, é isso que nós somos todos angolanos. é, no fundo, uma benção e, por isso, nós, eu, agradeço em nome de todos os angolanos e peço que Deus dê cada vez mais saúde, que tenha muitos anos ainda pela frente e que possa vir o segundo filho, de preferência de uma menina. E aí Obrigado.